Você que gosta de um bom shopping e de qualidade, então se liga nessa dica. Dia vinte e nove de janeiro em Rondonópolis, inaugura o Galpão do Shopping. Mulher free e homem só quinze reais, caipirinha em dobro a noite toda. E mais, muita música boa ao vivo, atrações, Rafael Lucas, Micael Herreira, DJ Paulo Zouk, Dinei Ferraz, David Benner e muitos mais. É dia vinte e nove de janeiro às dezessete horas, inauguração do Galpão do Shopping. Avenida Marechal Rondon, ao lado da Labor Marte. Você vai se surpreender.